Então vamos falar de Yin-Yang em primeiro lugar. Yin-Yang, muita gente entende como apenas oposição. Porque Yin-Yang realmente é oposição. A principal característica dele é oposição. Energia Yin, energia de Yang. Mas não é uma só. Isso é oposição para quem não é apositorista, quem não estuda MTC. Basta ser Yin-Yang, Yin é escuro, Yang é luz e tal. Pronto. Mas agora você não é suficiente. Então, além da oposição, o número dois é interconsumo. Ele entre dois seria consumando o outro. Porque é quando é mais luz, menos escuridão. Quando é mais alto, porque não é baixo. Quando é mais quente, porque menos frio. Então ele é inter, como falou? Consumo. Eles estão consumindo o outro. Portanto, terceira, ele é dependência, interdependência. Não existe de frio que não há calor. Não existe um homem, não existe mulher. Não existe alto, se não existe, é baixo. Então existe, ele é interdependência. Ele tem que ter um outro para falar isso. Então, vamos pôr. Mar é Yin-Yang. Comparando com montanha e mar. Mar é Yin, montanha é Yang, porque ele é alto. Mas vamos lá, agora ficar no mar, praia. Você vê uma água, onda e movimento. É Yang, área é Yin. Vamos olhar agora somente mar mesmo. Praia é mar mesmo. Superficial é Yang, porque se movimenta. E dentro é fundo de mar é Yin, porque ele é escuro e silêncio, né? Então, existe essa classificação de energia. É interconsumo, também interdependência. E quarto é intertransformação. Quando Yang do Yang se transforma Yin. Yin do Yin transforma Yang. E frio dá uma explosão. E também calor que dá aquele frio. Você pode imaginar calor de Verona, né? Todo mundo fica reclamando, quente, quente. A gente, alguém que fala, ah, logo vai chover. Não deu, não deu outra, né? Depois caiu uma chuva no final de tarde. É assim. Quando é muito quente, se torna frio. Então, essa é intertransformação. São quatro som principal. Hoje tem mais ainda além do quatro. Mas esses quatro são básicos. Então, alguém que vai falar. Quatro principal do Yin Yang. Esse é quatro itens. Número um, oposição. Interconsumo, interdependência, intertransformação. Tá bom? Aí pode...